Música Naide Gomes já é mamã Naide Gomes teve um fim de semana muito especial. A família aumentou com o nascimento do pequeno Miguel, o seu segundo filho, fruto do relacionamento que mantém com o desportista Pedro Oliveira. A ex-atleta deu a boa nova através das redes sociais com uma fotografia, tirada ainda no hospital, ao lado do recém-nascido. Abre aspas, já nasceu o baby Miguel, fecha aspas, foi a legenda escolhida por Naide para apresentar o novo membro da família ao mundo. Os comentários carinhosos e as felicitações não tardaram a chegar pelo que a publicação conta já com centenas de reações de fãs. Abre aspas, parabéns minha querida. Espero que tenha corrido tudo bem, fecha aspas, abre aspas, parabéns e muita saúde para o Miguel, fecha aspas, abre aspas, parabéns. Uma família que já era linda ficou hoje ainda mais linda. Desejo ao pequeno Miguel uma vida cheia de muita saúde, alegrias e conquistas. Um beijinho muito grande para vocês e que continuem sempre a ser muito abençoados, fecha aspas, são algumas das mensagens deixadas na publicação ternurente da ex-atleta. Naide Gomes, de 37 anos, decidiu colocar um ponto final na carreira desportiva em março de 2015. Em setembro desse mesmo ano, a ex-atleta deu à Luz Mateus, que tem agora dois anos.